Está difícil, sabe? Porque a gente vive em tribos, né? A minha tribo é a tribo da alimentação. Então eu vejo que entre nós falamos muito e falamos de coisas muito interessantes, mas do lado de fora da tribo, as outras tribos ainda recebem com muita mais força uma comunicação que é mais para vender para elas e é mais para fazer uma lavagem cerebral do que de fato para educar. Estamos acabando com a cultura da alimentação no Brasil, estamos acabando com a cultura gastronômica e com a cultura brasileira. Se não, não damos valor para os nossos povos indígenas se intoxicamos a terra, se acabamos com pessoas simplesmente por não ter regras claras, o suficientemente rígidas e possíveis de cumprir para que grandes mineradoras ou grandes agricultores façam as coisas certas que tem que fazer. se não sabemos conviver. Estamos em um momento de muita confusão, mas faz parte, pelo menos tem a confusão. Eu acho que nesse tentar ser otimista eu vou me pegar em que pelo menos estamos confusos. e talvez isso quer dizer que tenha uma voz que, por menor que seja, ela está causando um pouco de moléstia no discurso massivo, no mainstream, que comunica que a alimentação é carne, frango, soja, milho, trigo e cana. E que se não temos essa comida ultraprocessada, barata, as pessoas não teriam o que comer e que, sem agrotóxicos, não teríamos o que comer. Eu acho que tem uma quantidade de pessoas que conseguem fazer um barulho e atrapalhar um pouco essa mensagem e isso é muito válido. Na verdade, meu maior foco, como comunicadora, como você falou, não está tanto hoje em dia, agora, na alimentação natural nem na luta contra o não desperdício, se bem são coisas que estão dentro de todo o meu conteúdo, mas eu sinto que temos uma emergência um pouco maior, que é cuidar das pessoas, que é empoderar pessoas que hoje não têm voz e que, aparentemente, vão ter cada vez menos. Então, eu uso esse meu espaço de comunicadora das formas que eu entendo e eu sou muito cuidadosa do jeito que eu falo. Às vezes, eu uso um pouco a ironia e eu tento me disciplinar porque não acho que seja um bom caminho. Eu tenho pensado muito em que eu vou falar se eu sei que eu posso, de alguma forma, educar, de alguma maneira que não seja arrogante, do sentido, olha, eu vou te falar a verdade e é a única que existe. É mais comunicar. Estamos passando por um momento extremamente difícil, muito difícil, não somente político, mas como sociedade. Um momento de quebre muito grande entre o que está certo e errado, uma crise moral e ética, política e de educação gigantesca. Então, comunicar tem se tornado um desafio muito grande. Como fazer? De que forma? De que forma reacionar às agressões ou não reacionar às agressões? Eu sinto que o meu papel, hoje em dia, como falei antes, está muito mais intenso no micro. Ou seja, dedico grande parte do meu tempo a trabalhos onde eu possa educar e empoderar grupos que, de outra forma, não teriam nem voz, nem possibilidades. Por mais que sejam poucas pessoas, eu sinto que é muito mais efetivo do que, talvez, na comunicação massiva. Na comunicação massiva, talvez eu pretenda mais contar histórias do que radicalizar. E, de alguma forma, também eu estou num momento de espera, né? A sensação, parece que eu sou um animal de casa que está esperando para ver o que vai acontecer, sabe? Porque está com medo. Eu tenho um pouco de medo desse momento político. Então, eu estou esperando, não quieta e não sem fazer nada, continuo fazendo as mesmas coisas. Temos um trabalho muito forte com a OIT, de formação de cozinheiros, de ajudantes de cozinha para pessoas em extrema vulnerabilidade social. O que ficou um pouco mais conhecido é de homens e mulheres trans, mas não é o único. Fizemos e continuaremos fazendo para homens e mulheres trans, para mulheres vítimas de abuso sexual, de violência doméstica, para mulheres em regime semiaberto, para jovens negros em comunidades negras e de resistência negra na Bahia, para quilombolas. Esse ano tem um projeto grande também, formaremos mais, vamos dizer, entre 200 e 300 pessoas. Mas, mesmo assim, o número é muito pequeno. Mas, o foco, eu acho, hoje o meu está em mais tempo e mais qualidade de educação para poucos, para talvez se espalhar como se fossem sementes. Por isso que educar é tão importante. E a gente precisa educar de uma forma muito amorosa e muito sutil. Eu acho que quanto mais violentos são com você, mais violenta é a crítica. Mas, no meu caso, eu tenho o privilégio de poder falar sem agressividade e sem violência. A agressividade e a violência, às vezes, inevitavelmente são o que são, porque são reações a outras agressões e a outras violências. Como o meu caso não é esse, eu consigo falar com um pouco mais de calma e talvez chegue a algumas pessoas. Eu acho que tudo nesse momento é válido, tudo nesse momento é necessário, mas eu tenho muito medo de que a gente não possa mais falar nem com respeito. Eu tenho medo, pela primeira vez na minha vida. Agora meu caso, você Native é a minha vida. Eu tenho alegria de queī converjam cada vez mais para mim, mas dry de ver se é robra. Obrigado.